Vocês viram a mais nova do Arboleda? Sim, pessoal, vocês não entenderam errado. O Arboleda e mais uma polêmica. Só que dessa vez pode gerar consequências gravíssimas para o lado do São Paulo Futebol Clube. E aí, será que depois dessa sequência de mancada, nós veremos, enfim, o Arboleda sendo demitido do São Paulo Futebol Clube? E olha que motivos tem. Eu vou detalhar essa história para vocês, para vocês sentirem a gravidade e vou atualizar o que está rolando até o presente momento. E vou até fazer um comparativo com o caso Daniel Alves e vou mostrar para vocês o que tem a ver uma coisa com a outra. Só que antes, pessoal, gostaria de passar um recado para vocês. Esse canal é patrocinado pelo melhor app de futebol do mundo, OneFootball. E lá você vai encontrar notícias atualizadas de milhares de clubes e centenas de ligas do mundo inteiro. E já não bastasse seu app mais completo sobre futebol, agora eles estão fazendo a transmissão do Campeonato Alemão. É isso mesmo que vocês ouviram. Está passando os jogos no aplicativo, pessoal. É muito legal. Ele é compatível com Android e iOS. Para baixar é totalmente grátis e é muito fácil. É só vir aqui na descrição desse vídeo, clica lá na setinha, vai abrir a descrição do vídeo, tem lá o link. É o primeiro da descrição. É só clicar e baixar o app. Então vamos lá, pessoal. Vamos entrar de cabeça nesse assunto, que inclusive acaba de sair uma atualização aqui da consequência para o Arboleda que foi gerada. E eu vou contar para vocês, tá, pessoal? Segura aí que o negócio está meio complicado aí, tá? Vocês vão entender. O que foi dado ao Arboleda agora talvez resume a muita coisa do que virou o São Paulo Futebol Clube nos últimos tempos, certo? Eu vou contar para vocês qual foi a punição que acabou de rolar para o jogador Arboleda. Mas antes de contar para vocês qual foi a punição que o Arboleda levou da diretoria do São Paulo, eu acho justo eu contar para vocês de uma forma resumida o que é que rolou para isso acontecer. O Arboleda, ele estava num show de funk na madrugada dessa quinta para sexta-feira lá em Campo Belo, em São Paulo. E o assunto tomou uma proporção gigantesca quando ele, Arboleda, foi visto nas redes sociais do DJ que fez o show. Aí a torcida ficou em sandecida, as redes sociais vieram abaixo e a polêmica está correndo solta. Para a meia dúzia que adora defender jogador, que vai dizer que o Arboleda estava na folga dele, que ele tem direito de fazer o que ele quiser, porque ele é ser humano. Outros jogadores na história, até bons aí, já fizeram esse tipo de coisa, de ir para a festa. Só que tem um pequeno detalhe. Estamos no meio de uma pandemia. O negócio ainda não acabou. E ele estava lá, no meio de uma aglomeração, no meio de um monte de gente, sem máscara. E hoje cedo, ele estava no CT treinando, no meio dos demais jogadores. E há quem diga que ele já contraiu e não transmite nem sente mais nada. Pessoal, estamos no meio de um fato novo que está acontecendo no mundo. Ninguém sabe de absolutamente nada sobre esse negócio e que está sendo estudado. Então ninguém pode dizer que, como ele já pegou, e se ele realmente já pegou, ele não transmite e também não sente nada. Ninguém pode falar isso com toda a propriedade do mundo, porque ninguém conhece esse inimigo que nós estamos enfrentando. E o Campeonato Brasileiro está aí para provar. Equipes desfalcadas por causa de jogadores que tiveram que ser afastados por causa desse problema. Já tivemos partidas canceladas por causa desse problema. Já tivemos partidas que tiveram que acontecer e times extremamente desfalcados tomaram prejuízo por causa disso. Então vamos lá. Vamos agilizar. Qual que foi a punição que levou o senhor Arboleda da atitude irresponsável? Eu vou adorar saber a opinião de cada um de vocês aqui nos comentários, para a gente alinhar as ideias, porque eu vou dar a minha opinião sobre isso também. Só que antes, antes que eu me esqueça, eu vou fazer um comparativo, pessoal. Um comparativo sobre Arboleda e Daniel Alves. O que esses dois têm em comum? É muito simples. São jogadores que batem um bolão nas redes sociais. São jogadores que ganham muito e não correspondem dentro de campo. São jogadores polêmicos que não gostam de críticas e vêm com ironia em cima da torcida e fazem descaso com o São Paulo Futebol Clube. Quer saber por que isso acontece? É porque o São Paulo não tem comando e tem uma diretoria fraca, muito fraca, para lidar com esse tipo de situação. Uma diretoria que é refém de jogadores. Sabe o que o Arboleda levou? Uma multa. A punição para o Arboleda foi uma multa. Que ponto final. Comentem aí se o São Paulo pegou pesado, se o São Paulo pegou leve. Deixem aqui nos comentários. Toda opinião é válida desde que venha com muito respeito e educação. Porque eu não tenho culpa. Eu vou dar a minha opinião, mas eu não tenho culpa dessa fase que o São Paulo está passando. Eu não tenho culpa desse descaso. E ninguém aí também tem. O culpado são eles. A diretoria fraca que deixa isso se criar. Na minha opinião, o Arboleda tinha que ser mandado embora. O quanto antes. Porque senão vai vir outras polêmicas. Pela probabilidade, é perigoso. Daqui a um mês ele vai aparecer com outra polêmica. O São Paulo não tem mais espaço para polêmica, pessoal. Isso está atrapalhando o ambiente do clube. Deixei aqui a minha opinião. Gostaria de saber de vocês. E para quem ainda não me conhece, pessoal. Dá uma oportunidade. Vai aqui no inscrever-se em vermelho. Clica lá. E também deixa aquele like para ajudar na divulgação do vídeo. Por hora, pessoal. Bem revoltado. Eu vou ficando por aqui. E um forte abraço a cada um de vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho